Cinco doces que eu comprei nos Estados Unidos Vamos começar por uma pizza! Pronto, amorzão? Tô. Venha. Ó, gente, parece uma caixa de pizza normal, só que versão miniatura, assim. É, é tipo... Tudo é destacado e tal, é boa a embalagem. Acho que parece tipo o fim. É, vamos discernir ainda o que é isso aqui. Vem, ó, o ovo... É pizza de que isso aqui? Não dá nem pra saber, né? É tipo portuguesa, né? De fim. Bom, vou experimentar a borda primeiro, porque pizza boa tem borda boa, hein? Nossa... É fim, gente. É fim. Não, mas o que a gente quer saber é se todos tem o mesmo gosto ou se cada um tem o mesmo gosto, entendeu? Então... Eu não sei nem o que gosto que é, velho. Esse era de banana. Banana? Esse era total de banana. Bem no fundo tinha banana, viu, gente? E agora? O de ovo tem gosto de queijo. Olha que gosto de queijo. Esse aí tem gosto de plástico. Nossa, esse é 100% plástico. Isso aqui é o quê? Que que é isso aqui, gente? É ketchup? Eu já. Ó, agora eu vou experimentar o ketchup. Tem gosto de pílios. Sabe aquele que é tipo um tubinho que é vermelho e branco? Esse é gostoso. É a parte que a galera quer mais ver, né? A pizza em si, né gente? Ela tem cara de plástico, né? Olha lá. É tudo igual, gente. É tudo igual. Quanto foi? 6 dólares. É uma mini Nutella. Ah, mas isso aí não precisa nem experimentar, gente. Não, mas é que eu achei ele muito fofo. E pra comer junto com biscoitos recheados com Nutella, isso a gente não tem. Então, mas esse biscoito ele é recheado de Nutella? É um biscoito recheado de Nutella. Oh, é. Aí eu gostei, hein? Ele é fechado. Achei que ele ia ter mais cara de fraquina, sabe? Não é gostoso, gente. Mas, mano, qual que é a chance disso aqui der errado, né? Mano, a bolagem tem gosto de passatempo, a parte do biscoito. E dentro é Nutella, gente. Já dá pra saber que tá gostoso, né? Menina. Meu Deus. Olha lá vai, Luiz Felipe. Meu Deus. Ah, é. É um brownie de milka. Mano, você começou com o pé esquerdo, mas agora já tá aqui. Não, mas a ideia é assim, né? E melhorando, né, Luiz Felipe. Ai, olha, ele vem tipo três individual assim. Seis, na verdade. Vem um plastiquinho, bolo asseado, como se fosse uma Ana Maria. Só que ao invés de plástico é laminado. Nossa, é o tamanho certinho pra tomar com um cafezinho, né? Tadá! Nossa, muito bom. O gosto é de chocolate de qualidade milka mesmo. E dentro parece que tem uns pedacinhos de biscoito, né? Ah, e tem. É a frutância. O último, eu tenho certeza absoluta que o Felipe nunca experimentei. Já acabou. A última. Maltesers, gente. Isso aqui é como se fosse um biscoito empanado no chocolate. Entendeu? Biscoito empanado no chocolate. É. Com crocância. Com escalbol. Seria só que assim, o chocolate ele é mais cremoso, Luiz Felipe. É diferente. É diferente. Ó, você tem cara de Nescau Ball, Luiz Felipe? Não. Vamos ver. É um Nescau Ball que tomou umas bombas. Ficou maiorzinho e se acha um pouco que mora em Nova York. Envenenar? Braidem, gostou, Ju? Eu prefiro o Calypso. Ah, você maravilhosa? Uh. Sobamos, que bom.